Só tem aqui meu, só tem aqui mano, só tem aqui, só tem aqui, nossa! 95 Melhor. Noventa e cinco Record Povo, bem-vindos aqui ao nosso Maravilhoso unboxing do Panetone 2, sim, é Panetone 2 Dá um close aqui na câmera do Panetone 2 Aqui no caso, é Panetone 2 Da marca Balduco W Só Panetone 2 da Balduco W Não é Chocotone, por favor Ah, mas eu conheço esse Chocotone Não, é não, é Panetone 2 Aqui tem o número 2 aqui também E vamos agora fazer esse unboxing do Panetone 2 Que o Panetone, em vez de ter frutos, tem chocolate Esse é o Panetone 2 Eu só pongo Panetone 2 Agora, o que sabe o que eu vou fazer? Agora, vamos fazer um unboxing Agora, o meu maior futebol aqui no caso Que é essa mão aqui no caso Que vamos aqui abrir o Panetone 2 Tem 3, 2, 1 e... Tá aqui, Panetone 2 pra vocês verem agora no caso Esse é o tal do Panetone 2 Agora, esse aqui tá cheio de enrolar no caso Tá cheio de coisa Então, vamos desenrolar esse Panetone 2 aqui Que eu tô só seguindo aqui o negócio também Vai dar um barabum Aí é só pegar esse aqui Você pega esse negócio aqui de Tom É seguir esse Tom assim Brawl Só Panetone 2 Agora, eu aqui dançava a dança do Panetone Tô aqui dançando o Panetone, pô Agora, é aqui a dança do Panetone 2 Agora, vamos pegar esse Panetone 2 Vamos virar agora o Panetone 2 Tá bom Pessoal, vamos agora cheirar Hum, que gostoso Ai, que delícia! Agora, agora, vamos pegar a parte que eu pego a faca E corto o Panetone 2 Agora, vamos à parte que eu vou cortar o Panetone 2 Meu assistente vai botar vocês no canal Olha só como é que é bom Lá, meu, você pega essa faca Aí, você faz assim com esse Panetone 2 Que em vez de fruta, é chocolate Essa é a novidade, povo Ninguém nunca viu isso Se você viu, é porque você tem um potente no tempo Nunca teve um potente no chocolate antes Você nunca viu isso antes É como eu tô com tempo Agora, vamos aqui, pegar esse bolo Vamos fazer assim Olha só que delícia Puta que pariu Desculpa a ver Agora, vamos lá Esse aqui é o sabor A maravilha do Panetone 2 Agora, eu vou comer Hum, nham, 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 nham Maravilhoso Esse aqui é o Panetone 2 No caso, se vocês querem uma coisa saborosa Compre o Panetone 2 Da Balduco O-W-O Eu sou o Balduco O-W-O Não é Balduco É o Balduco O-W-O Panetone 2 Então, por favor Se vocês querem algo gostoso do Natal Pegue o Panetone 2 Que é muito bom Agora, eu vou deixar o Panetone Lá, 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 lá E... Vamos comer esse negócio aqui E...